Olá pessoal, meu nome é Luiz Gustavo e eu faço Engenharia de Produção na UFJF. Eu fiz o curso de Black Belt com a Voito porque a metodologia 6 Sigma é extremamente utilizada em grandes empresas, empresas que eu já até trabalhei, e a gente vê ao longo da faculdade, ao longo da nossa carreira, várias coisas em relação à redução da variabilidade por meio de estatística. Então quem realmente trabalha em processos produtivos como eu já trabalhei, realmente precisa de entender um pouco mais da estatística para a gente entender como funciona a variabilidade nesses processos produtivos. Eu fiz o curso com a Voito porque eu já tinha feito outros cursos de Excel, de MS Project e de sistemas de gestão com a empresa e realmente gostei. O meu curso de Black Belt eu fiz com o instrutor Daniel Fraga e ele foi realmente importante para passar todo o conteúdo para a gente. Eu revisei todas as questões, todos os conteúdos que eu já tinha visto na faculdade de estatística e mais coisas que a gente acaba não aprendendo e vi realmente na prática com toda a experiência profissional que o Daniel Fraga tinha para passar para a gente. E realmente gostei do curso e indico vocês a fazerem esse curso também. Um abraço!